Boa noite, boa noite, boa noite, que a paz do Senhor esteja com todos vocês, amém, que bom que vocês estão aqui, vamos ficar em pé, sejam todos bem-vindos, a mais um culto, hoje é um culto especial, porque nós temos batismos, aleluia, glória a Deus, quem aqui é parente, amigo, ou da cela de alguém que vai se batizar hoje, levanta a mão, que benção, que benção pessoal, hoje é dia de festa para nós, hoje é dia de festa, porque essas pessoas vão publicamente confessar que receberam Jesus Cristo como o Salvador da vida delas, elas foram resgatadas, elas foram acolhidas, elas foram compradas pelo amor de Deus, pelo sangue do Cordeiro, perdão, vamos abrir nossas Bíblias, por favor, quero ler com vocês, João 3,16, todo mundo sabe decor, né, mas compartilha aí com o visitante, com o irmão que está do seu lado, minha irmã, dá umas olhadinhas para o lado, eita, coisa boa, né, quem sabe é hoje, meu irmão, minha irmã, vamos lá, vamos juntos, porque Deus amou o mundo de tal maneira, amou o mundo tanto, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crer, não morra, mas tenha a vida eterna, vamos lá de novo, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna, e hoje a gente está aqui para adorar a Deus, hoje a gente está aqui para se alegrar, pelo amor dEle, se não fosse o amor dEle, a gente não estaria aqui, nós somos comprados pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício de Jesus na cruz, pelo amor que Deus demonstrou, entregando o próprio filho por nós, Deus nos recebe, na família dEle, e agora nós somos famílias de Deus, quem tem motivo para se alegrar, é a minha irmã, aleluia, glória a Deus, vira para o irmão que está do seu lado, atrás, e dá uns 5, 10 abraços, e diz assim para cada um, você é amado de Deus, você é amada de Deus, vamos lá banda, com palmas, se alegre, na presença do Senhor, hoje é dia de vitória para nós, Música 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 Esse amanhecerá Jamais me deixará Em minha vida estar Esse amor em você Para sempre brilhará Jamais me deixará Em minha vida estar Esse amor em você Para sempre brilhará O Senhor vive no coração Daquele que o aceita Aleluia E o fogo E o fogo em meu olhar Esse ano está A chama não me apagará O amor refletirá A glória resplandecerá Jamais me deixarás Em minha vida estar Esse amor em você Para sempre brilhará Jamais me deixarás Em minha vida estar Esse amor em você Para sempre brilhará Uhul O quê? Vives em mim Vives em mim Em meu coração Pra sempre Vives em mim Vives em mim Em meu coração Pra sempre Pra sempre brilhará E pra sempre brilhará Pra sempre 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 Sim, eu sei Jamais me deixarás Em minha vida estar Esse amor em você Esse amor em meu ser para sempre brilhará E jamais me deixarás Em minha vida estás Esse amor em meu ser para sempre brilhará Previves em mim Previves em mim Em meu coração Para sempre brilhará Previves em mim Previves em mim Em meu coração Para sempre Porque Deus amou o mundo De tal maneira que deu O seu único filho para morrer por mim Por você Aleluia Pode aplaudir o Senhor Obrigado Senhor por esse amor Obrigado Senhor A gente quer celebrar, quer se alegrar Por tudo que o Senhor representa para nós E pelo teu amor pelas nossas vidas Pai, aleluia E agora é a hora e aqui é o lugar De se derramar De se alegrar De adorar o Senhor De abrir o seu coração Cantar louvores com a tua boca Estou voltando ao lugar De liberdade Onde o teu coração Bate por mim Estou voltando ao lugar De liberdade Onde o teu coração Onde o teu coração Bate por mim Estou voltando ao lugar Estou voltando ao lugar Isso é tudo o que surge Jamais nos deixando ao lugar Jamais nos deixará de amar Pra onde fugiremos Jamais desistirá de nós Ouça o céu declarar Que vem um novo tempo Em um novo tempo Onde o teu coração Que vem um novo tempo Que vem um novo tempo Que vem um novo tempo Eu vencerei Eu viverei E dançarei Diante de Deus Eu viverei Eu viverei Eu viverei Eu viverei E dançarei Diante de Deus Eu viverei 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 E dançarei Diante de Deus Diante de Deus Diante de Deus Aplauda o Senhor Nos alegre Eu viverei Porque o Senhor Eu viverei 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 De mais gente Eu viverei Eu viverei por cada um deles que está aqui, Deus, cada um desses meninos e meninas que tomaram essa decisão juntamente com o batismo, com esse mandamento do Senhor, Pai, eu quero pedir, Deus, os abençoa, os ajuda nessa caminhada de fé para que a cada dia eles possam conhecer coisas novas do Senhor que eles mesmos ainda não conhecem, os abençoa Deus, e que hoje seja um marco na vida deles na vida deles, das famílias aqui presentes, representadas também, Pai e abençoa cada um deles, Pai, essa é a minha oração Deus, no nome de Jesus, amém amém, gente, vocês podem voltar lá para você parar já, mas uma salva de palmas aí, gente, essa galera toda aí a gente tem também hoje vamos conhecer um novo membro da juventude aí, queria convidar uma família toda aí, entendeu o Rogério, a esposa, a gente quer conhecer o Bernardo que havia aqui na frente, enquanto a família está vindo para cá também, a gente quer apresentar essa criança tão linda aí que Deus deu como presente para essa família se puder o pessoal vir chegando para cá e eu queria conhecer também nesse tempo enquanto eles vêm para cá você que nos visita, você que está vindo pela primeira vez aí dá um aceno com a mão você está aí, ô, seja bem-vindo seja bem-vindo, mais alguém aí, mais alguém mais alguém para cá, aqui no meio mais o pessoal ali atrás também aqui na pontinha também, mais alguém não ô, sejam bem-vindos também se você não tem igreja ainda que esse lugar possa ser onde você consiga encontrar Jesus junto com a gente se você já tem alguma igreja está aqui só de visita Deus te abençoe, leve o abraço dessa igreja para a sua igreja também e você que nos visita, a gente tem um presente para você, no final do culto tem uma salinha ali no fundo do lado da livraria queria pedir para você passar lá e pegar um presentinho especial que a gente fez para você tá bom? só para você que está nos visitando hoje aí também, tá? você que está perto desse pessoal aí que deu um tchauzinho para mim cumprimenta essas pessoas aí dá as boas-vindas mostra que você é um curitibano educado de verdade dessa cidade aqui, nossa isso pode chegar junto aqui hoje que isso, hein? e aí, Bernardo tudo bem, galera? beleza? ô gente, Deus abençoe vocês aqui família toda bonita pode vir mais para cá mais para cá um pouquinho para a gente será que ele vem comigo? vamos tentar? estou praticando ainda, gente vamos ver se você fica aqui com o Tilber olha lá, ó tem o pessoal da câmera ali Robinho, vocês conseguem pegar? ele está mais preocupado com o pai dele aqui eu acho só ainda também ele está bem curioso aqui já a gente, como igreja nós não batizamos crianças a gente entende que eles na idade certa no tempo certo podem tomar esse compromisso com Jesus e ir às águas do batismo mas nós os apresentamos aqui sabendo do compromisso dos pais da família e ajudar na criação para que quando chegar a hora certa o tempo certo ele possa seguir os caminhos do Senhor também vamos orar juntos abençoando aqui o Bernadão que eu tenho acompanhado pelas fotos aí já que o pai dele é bem criativo também vamos orar, gente Deus, muito obrigado por esse tempo muito obrigado pela vida do Bernardo por toda essa família Deus eu quero pedir abençoa Deus teu servo para que no tempo certo da forma certa ele possa vir te conhecer como seus pais conhecem ter um compromisso juntamente contigo e Deus dá sabedoria para os pais Deus na criação no cuidado para que ele possa reconhecer ao Senhor da melhor maneira possível no tempo certo continua dando saúde abençoando ele que possa crescer na graça no teu conhecimento Deus durante toda a sua vida Pai pavô Senhor essa é a nossa oração hoje abençoando essa família tão linda e a vida do Bernardo que a gente tem o privilégio de conhecer aqui hoje Pai pavô Senhor essa é a nossa oração no nome de Jesus amém amém nossa ficou comportado aí também que isso vamos lá imagina gente parabéns Deus abençoe vocês continuou com as fotos lá viu Rogério estão boas fotos do Bernardo está ficando famoso já Deus abençoe vocês também queria chamar aqui na frente pastor Tiago chega aí junto com a gente gente essa semana a gente teve aí dois aniversários bem especiais né nosso pastor Michel aí fez aniversário completando 40 anos não, não brincadeira 33 só né irmão não, 34 né 34 mas além do pastor Michel tem o Beni também que já fez aniversário né então vem Michel e o Beni vem pra cá a gente quer orar com vocês e dar um presentinho pra vocês aí mas vamos cantar Laurinho vem você que vem a parte musical já aí glória a Deus glória a Deus gente a gente queria orar aqui eu queria falar acho que o nome de toda a juventude da equipe queria pedir pra equipe subir aqui em cima já rapidinho pra gente orar por eles e a Sil também porque alguns de vocês estão aqui há mais tempo alguns estão há menos tempo mas Michelzão é nosso pastor amigão que tem se dedicado há muitos e muitos anos a cuidar da gente seja às vezes vocês estão aqui mais sentadinhos mas a forma que ele tem de a seriedade de poder orar tanto buscar tanto a direção de Deus pra comunicar a palavra de Deus pra gente o cuidado que ele tem com cada um a forma dele poder se expressar Michel você é uma benção na nossa vida a gente te ama demais pra nós aqui PIB de Curitiba juventude é um privilégio ter você nos pastoreando nos liderando aqui e a gente ama demais trabalhar contigo ama demais esse gordinho aqui né que tá vindo tá vindo aí mais um gordinho ou gordinha não sei se é gordinho ou gordinha mas já vai ser já é muito bem vindo e a gente quer orar por você agradecendo a Deus a sua vida e pedindo que Deus possa derramar ainda mais benção sobre a sua vida te usar ainda mais te dar ainda mais paixão ainda mais brilho no olhar ainda mais autoridade pra ministrar eu tenho certeza que aquilo que você tem orado por um avivamento Deus vai se derramar através nessa juventude através da juventude mas sobretudo tem usado já a sua vida pra derramar avivamento sobre esse lugar e a gente quer orar pedir que Deus possa fazer ainda mais sobre a sua vida se você concorda querido eu queria que você se levantasse nesse momento queria que você estendesse as suas mãos pra cá e queria te desafiar aqui hoje né da gente fazer um banho de amor no nosso pastorzão no final desse culto quando acabar aqui vem pra cá dá um abraço ele vai ficar aqui até mais tarde aqui hoje mas que a gente hoje é justo hoje mas amém é um dato importante mas que a gente possa acarinhar o nosso pastor que você possa dar o presente que ele merece presente orar sempre lembre de orar pelos nossos pastores porque eles abençoam e pagam o preço por estar aqui cuidando da nossa vida sendo as mãos pra cá vamos orar por eles aqui pra vida dele desse gordinho aqui lindo Senhor Jesus muito obrigado nós te louvamos pai de todo o coração porque o Senhor separa pras nossas vidas pai homens e mulheres de Deus como aqui é seu pai é um casal de Deus que tem se doado há tantos anos Deus por esse lugar pagando preços pai que muitas vezes ninguém imagina Deus de batalhas espirituais de vir aqui orar de madrugada de responsabilidades tão grandes mas Deus eu sei que é um privilégio e essa é a frase que o Michel Sange fala servir a Deus é um privilégio é um privilégio pra eles pai mas também pra nós como ovelhas como amigos aqui tá nessa caminhada e ver tanta coisa que o Senhor tem feito na vida e através da vida deles pai que tem tocado nas nossas vidas também Deus é desejo do nosso coração pai aqui como ovelhas Deus que o Senhor possa se derramar ainda mais sobre a vida do nosso pastorzão Deus revelar ainda mais Deus fazer ainda muito mais levar ele a tantos lugares quanto o Senhor quiser e fazer Deus a vida de tudo aquilo que ele tocar onde ele colocar a ponta dos seus pés que o Senhor venha fazer prosperar e abençoar e Deus tocar a vida de pessoas ele tem um fogo Deus chama no coração dele por almas por ver vidas transformadas Deus aquilo que ele tem orado há tanto tempo por um avivamento que o Senhor possa se derramar Deus não apenas nessa igreja mas por onde quer que o Senhor levantar esse cara que o Senhor possa Deus salvar tantas e tantas pessoas abençoa a vida dele abençoa o Beni pai que gostoso já cresce aqui nesse meio na tua casa é consagrado desde o ventre continua abençoando esse gordinho lindo pai que ele cresça como um grande homem de Deus venha ser servo do Senhor e fazer a grande diferença a Deus nesse mundo abençoa o teu servo pai é o que nós oramos no nome do Senhor Jesus amém amém 41 anos né ano passado era 40 41 não brincadeira a equipe está dando presentinhos para você gente se você sentir tocar depois dá um presente para o Senhor que ele merece também amém queridos essa é bonita tem que pregar com ela hoje tem que pregar com ela hoje glória a Deus Laurinho opa não não é palmeiras glória a Deus menino ensina o caminho ensina a criança no caminho que deve andar em nome de Jesus glória a Deus gente queridos obrigado pelo carinho viu gostei muito do presente mas é um privilégio mesmo estar aqui servindo a Deus com vocês amo a todos obrigado aí pelo carinho no Facebook vários mandaram mensagem muito obrigado realmente é me sinto família aqui com vocês nós somos irmãos na fé muito obrigado por todo o carinho fico até constrangido e palmeiras campeão esse ano isso aí né Luquinhas uh obrigado querido dá um abraço aí quem está do seu lado vamos continuar louvando a Deus obrigado por tudo Laurinho amém enquanto continuou de pé mais um pouquinho a gente continuou nesse culto como mais um ato de adoração nesse culto assim como os louvores nós temos também nosso tempo de dízimos e ofertas hoje queria pedir a gente está preparando algumas ações também de evangelismo através do ministério do NIT nova identidade que faz um trabalho muito especial na evangelização de prostitutas se você tem interesse sentir no seu coração a vontade de ajudar também financeiramente com esse projeto hoje à noite você pode ajudá-lo só queria pedir que se você quiser ajudar pega um dos envelopes que estão nas poltronas aí na sua frente e coloca coloca na frente escreve NID NID ou nova identidade se você achar mais fácil e pode colocar junto aqui também juntamente com os dízimos e as ofertas enquanto a gente canta a próxima música você possa vir para frente nos abençoar aqui nesse tempo através de mais um ato de adoração com o seu dízimo e com a sua oferta vamos adorar o Senhor essa graça maravilhosa que nos salvou como é bom ser grato ao Senhor quem me liberta do meu pecado o seu amor é maravilhoso o rei da glória ele é o rei dos reis maravilhosa graça o verdadeiro amor tornou o meu lugar e sobrou o meu amor entregou sua vida a que eu posso te viver Jesus eu canto pelo que fez por mim quem transforma a minha vida vivas nos ovos filhos e filhas o rei da glória ele é o rei dos reis quem governa entre as nações o rei da glória com majestade o rei da glória ele é o rei dos reis canta igreja maravilhosa graça o rei da terra o rei da glória 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 Digno é o Correio que a morte desceu Digno é o Correio de Deus Digno, digno, digno És maravilhosa graça O verdadeiro amor Como o meu lugar E sua glória grande Entregou sua vida Pra que o amor se livre Jesus, eu canto Pelo que fez por mim Obrigado Jesus Obrigado meu Deus Antes ainda da gente começar A batizar os irmãos Queria pedir que você adorasse a senhora um pouco comigo Cantando outra canção Música Senhor, Senhor, que não é o seu lugar, o amor é assim, o mundo não conhece, que não é o seu lugar, o amor é assim, o mundo não conhece, no altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus, és Jesus, Filho de Deus, levou sobre si, pecado e dor, venceu a morte, venceu o Senhor, o amor é assim, o mundo não conhece, levou sobre si, pecado e dor, venceu a morte, e ressuscitou, o amor é assim, o mundo não conhece, Jesus, Filho de Deus, deixou sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus, seja exaltado, engrandecido, teu nome é santo, poderoso é, e não há nada, e não há nada, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, aleluia, aleluia, nesse espírito de adoração, de gratidão, reconhecendo quem Deus é e o que Ele fez por você, eu te peço que você se assente, enquanto a gente segue com os nossos fatigas, boa noite irmãos, boa noite igreja, boa noite, estamos aqui hoje para celebrar o batismo, essa semana mesmo, alguns adolescentes chegaram para mim e falaram, pastor, eu quero me batizar, porque eu quero ser salvo, falei não, não querido, você não entendeu o que é o batismo, o batismo não traz a salvação, o batismo é para celebrar, o batismo é um marco para lembrar, para simbolicamente, celebrar a salvação, esses nossos queridos estão aqui, para mostrar publicamente, que eles já entregaram a sua vida a Jesus, simbolicamente, ir para as águas e voltar, mostrar, mostrando que eles já tem uma nova vida em Cristo Jesus, por isso eu quero convidar você, que ainda não fez seu discipulado, que já entregou a sua vida a Jesus, mas não veio aqui, não veio aqui para as águas, para mostrar simbolicamente que você já tem Jesus no coração, vem aqui celebrar conosco, vem aqui participar dessa festa, e hoje nós estamos aqui com um povo muito querido, com alguns adolescentes, muito feras, eu estou aqui com a Mari, a Mari muito querida, Viviane, estou aqui também com a Regiane, onde estão os familiares, amigos, a cela, agora você pode vibrar aí no teu lugar, onde estão? Que legal, que legal, que legal, que legal, queridas, vocês creem no Senhor Jesus Cristo, como único e suficiente Salvador? Então mediante a pública profissão de fé, nós as batizamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Glória a Deus, Deus te abençoe, em nome de Jesus, eu estou aqui com o nosso Batera dos Adolescentes, o Joãozinho, onde estão aí os familiares, amigos, as células, Legal, aqui que a galera vibra, né, em todo momento, o Joãozinho é um cara muito fera, muito querido, João, você crê no Senhor Jesus Cristo, como seu único e suficiente Salvador? Sim. Mediante sua pública profissão de fé, eu o batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Estou aqui com o Neto, fez um discipulado junto com o Patrick, aqui atrás, quem discipulou eles foi um cara fera também, o Pedrão, é isso né Neto? Onde estão aí os familiares, amigos, pessoal da célula? É isso aí, pessoal querido, Neto, Hamilton, né, a gente chama ele de Neto, mas o nome é Hamilton, Neto querido, você crê no Senhor Jesus Cristo, como seu único e suficiente Salvador? Sim. Mediante sua pública profissão de fé, eu o batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Estou aqui com o Patrick, também fez discipulado com o Neto, o Pedrão, discipulou eles. Conheci esse cara nos juniores, pequenininho, com 12 anos, hoje ele está com 14, né? É, já, uma caminhada longa na fé aí, verdade? Cara muito querido, onde estão os familiares, amigos, a célula do Patrick? Celebrando junto com ele, hoje essa alegria, Patrick, você crê no Senhor Jesus Cristo, como seu único e suficiente Salvador? Mediante a sua pública profissão de fé, eu o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Levou sobre si, pecado e dor, seu amor me ressuscitou, um amor assim, o mundo não conheceu. Vamos cair em pé e adorar o Senhor. Oh, levou, levou sobre si, pecado e dor, seu amor me ressuscitou, um amor assim, o mundo não conheceu. Conheceu e, conheceu e, no altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido, meu nome é Santo, poderoso és. E não as larga, que apague o seu amor, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Quero ouvir só vocês. E, no altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, vamos lá. Seja exaltado, engrandecido, eu começando, poderoso é e não há nada que me afaste desse amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Seja exaltado, engrandecido, meu nome é santo, poderoso é e não há nada que me afaste desse amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou. A cruz me libertou, a cruz me libertou. No altar de adoração, seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus Fechou a sua glória, morreu em meu olhar. Jesus, Filho de Deus Tu és Jesus, Filho de Deus Pode aplaudir o Senhor Recebe, Senhor Recebe essas palmas, Pai Como adoração e louvor a Ti Não há nada igual Não há nada melhor A que se comparar A esperança viva Na presença Eu provei e vi O mais doce amor Que liberta o meu ser E a vergonha descans Com a presença Com a presença Santo Espírito Santo Espírito És bem-vindo aqui Vem inundar em cheiro Vem Senhor 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 Não há nada de bom, não há nada de dor, se comparar a esperança de paz, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor, que liberta o meu ser e a vergonha disparar, tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem me inundar, encher esse lugar. É o desejo do teu coração, sermos inundados com a glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem me inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados com a glória, Senhor. É o desejo do teu coração, é o desejo do teu coração. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar da tua glória e bondade, Senhor. Amém. A glória do Senhor Santo Espírito És vivendo aqui A glória do Senhor A glória do Senhor É um desejo A glória do Senhor Você pode estender as suas mãos Assim para o céu Onde você está agora e clamar Deus me visita hoje Vem com teu Espírito Sobre a minha vida agora Fala comigo, se revela a mim Você veio aqui Para o encontro com Deus Comece a clamar, Pai Que o teu poder se manifeste nesse lugar Que eu escute a tua voz agora Que eu seja animado Transformado Ministrado pelo poder da tua palavra Comece a clamar Nós viemos numa celebração Nós viemos num culto de louvor a Deus O Senhor está entre nós Clame Peça a Ele Espírito Santo de Deus Nós clamamos agora Nos visita com poder esta noite Tu és bem-vindo em nossas vidas Tu és bem-vindo em nossa casa Tu és bem-vindo em nosso casamento O Senhor é bem-vindo em todas as áreas da nossa vida E hoje, Pai Queremos encontrar o que se perdeu nas nossas vidas Queremos ser conduzidos pelo Senhor Ao lugar do reencontro, da paixão, da devoção, Pai Queremos sair daqui dizendo Vimos a glória de Deus Ele está entre nós Pai Que o brilho da tua glória Alcance as nossas vidas E saiamos daqui Expandecendo Alegres, exultantes Porque Deus está vivo Jesus ressuscitou Aleluia Aleluia Recebe a nossa adoração Recebe o nosso louvor Recebe, Pai Te entregamos o que temos Louvado Serão teu nome, Pai Em nome de Jesus Amém Amém Você pode dar uma salva de palmas Ao Senhor Aleluia Deus é bom Deus é muito bom Aleluia Dá um abraço Quem está perto de você Diga, irmão Você é lindo Você é linda Que bom que você está aqui Que bom que você veio Privilégio prestarmos culto Juntos Adeus nessa noite Você pode se assentar Aleluia Glória a Deus Alguém mais fez aniversário Sei que o meu cunhado está fazendo aniversário hoje Claudinho Salva de palmas aí Tem mais alguém fazendo aniversário Essa semana Levanta aí a mão Deixa eu ver Olha só Tem um irmão lá É o Mark? O Mark está fazendo aniversário Tem vários irmãos Você está perto Cumprimenta ele Diga Deus te abençoe Isso é uma benção Depois fala para ele assim Eu vou pagar o lanche para você na cantina lá Vou abençoar a tua vida Eu vou te levar para sair É sempre bom a gente estar em comunidade E servindo a Deus juntos Isso Tá bom Servir a Deus juntos Sentir amado Querido Eu quero deixar alguns avisos Está chegando o nosso acampamento de carnaval Semana que vem Glória a Deus Quantas vagas tinham Pedro? 350 E tem 90 pessoas na lista de espera Então eu estou já orando Ano que vem A gente tem que achar um lugar para 500 pessoas pelo menos Para a gente fazer acampamento Mas eu quero dizer para você Que semana que vem tem culto normal Você que vai estar aqui na cidade Eu vou estar ministrando Eu vou estar pregando E só quero dar um aviso Por conta ali do lugar O salão de culto ali é pequeno Então a gente sempre abre para receber Quem quer passar o dia e tal Mas nesse ano especial Infelizmente quem não se inscreveu Não vai dar para passar o dia lá Porque não tem espaço para participar Das celebrações de culto Então eu quero pedir desculpa para vocês E ano que vem esse programa é melhor Para a gente estar junto no acampamento Amém? Outra coisa A cantina de hoje é para quem não tem grana e tal Então vai lá Pega o teu lanche Participa Que você está ajudando alguém aí no acampamento Amém? Queridos Eu estou animado Eu estive nesse final de semana Nessa última semana que eu estava fora Eu estava no Peru E estava ali numa Uma viagem onde a gente está planejando Ali no Global Kingdom Quem participou do DIN ano passado aqui Foi bênção, não foi? Então esse foi o congresso nacional Dos líderes, pastores e jovens Mas a gente tem o capítulo mundial Que vai organizar o congresso mundial Lá em Lima, no Peru Ano que vem Dia 27 a 30 de junho A gente estava lá Representantes de vários países Organizando esse congresso Para 17 mil jovens A gente está sonhando Tá? 17 mil líderes de jovens Então eu quero já te desafiar Desde já A pôr essa data aí 27 a 30 de junho Na tua agenda Para você participar de uma coisa Que você nunca viu antes Vai ter gente realmente De todas as línguas Raças Povos Celebrando a Deus junto com a gente Vai ser uma coisa linda Tá? Está vindo banda de tudo que é tipo Mas o importante não é quem vai estar Mas a visão A gente está conectando Líderes no mundo todo E se preparando para um novo tempo Na igreja do Senhor Jesus Jesus está voltando A gente precisa estar pronto Amém? Quantos creem nisso? Então se prepara aí Põe essa data Na sua agenda Também Bom, vamos Estudar a palavra de Deus Você trouxe Bíblia Abre em 2ª Reis Capítulo 6 Versículo 1 a 7 Eu preguei Primeira mensagem aqui Esse ano eu falei sobre Eliseu Sobre as janelas de oportunidades Eu gostaria de continuar Uma série de mensagens Olhando para a vida desse homem de Deus Os milagres As ações que Deus realizou Através dele Por isso Você trouxe Bíblia 2ª Reis Capítulo 6 Versículo 1 a 7 Diz assim a palavra do Senhor Os discípulos dos profetas Disseram a Eliseu Como vês O lugar Onde nos reunimos contigo É pequeno demais Para nós Por que não vamos Ao Rio Jordão Lá cada um de nós Poderá cortar Um tronco Para construirmos ali Um lugar de reuniões Eliseu disse Podem ir Então um deles perguntou Não gostarias de ir com os teus servos Sim Ele respondeu E foi como eles Foram ao Jordão E começaram a derrubar árvores Quando um deles Estava cortando Um tronco O ferro do machado Caiu na água E ele gritou Ah meu Senhor Era emprestado O homem de Deus perguntou Onde caiu Quando ele lhe mostrou o lugar Eliseu cortou um galho E o jogou ali Fazendo o ferro flutuar E disse Pegue-o O homem esticou o braço E o pegou Amém Vamos Fazer a nossa declaração de fé E estando as suas duas mãos para o céu Em sinal de rendição A Jesus Cristo Repita assim comigo Senhor Jesus Eu marquei Um encontro Contigo Esta noite Senhor Jesus Eu abro meu coração Para receber Tudo aquilo Que o Senhor tem Para a minha vida Eu te dou liberdade Para falar Comigo agora Em nome De Jesus Amém Diga para o irmão que está do seu lado Deus vai falar Contigo Hoje Amém O título da mensagem De hoje é Recuperando O que se havia perdido Recuperando O que se havia Perdido Eu não sei você Mas eu constantemente Estou procurando coisas Eu já disse aqui Que eu tenho um problema crônico Com atenção Eu lembro que um dia Incomodado com isso Eu encontrei Um teste na internet Que era para você saber Se tinha déficit de atenção Não sei se era confiável Prefiro acreditar que não Mas estava lá Eu falei Ah, deixa eu ver E era assim Você fazia lá Respondia as perguntas E se o resultado Desse entre 1 a 10 A soma dos pontos Você era uma pessoa normal Que não tinha problema nenhum Pessoa atenta Tranquila Se desse de 10 a 20 Você era uma pessoa Que precisava se Organizar um pouco melhor Mas ainda não tinha déficit de atenção Mas se desse de 20 a 30 Você Precisava procurar ajuda Quando eu terminei o teste E somei os pontos O meu deu 44 Eu falei Eu acho que se tivesse um índice Seria Fique onde está Que vamos buscar você aí É sério demais Eu realmente tenho um problema Com atenção E por isso Constantemente Estou perdendo as coisas E as vezes As encontro em lugares inusitados Esses dias Encontrei o celular Dentro do guarda roupas Eu não achava De jeito nenhum E aí lembrei Estava falando no celular Daí estava perto do guarda roupa Vendo uma camisa Deixei lá mesmo E por isso Não encontrava Várias vezes no carro Indo para lugares diferentes Quando eu vejo Estou conversando com alguém Estou conversando em alguma coisa Eu vou parar em um lugar Onde não sei Orem pelo pastor de vocês As vezes a chave está no bolso Eu procuro em tudo que é canto E depois vou lá Já aconteceu isso com você? Alguém? Já aconteceu? Ufa! Me senti melhor agora E sabe Quando eu li essa história Eu me identifiquei Com esse jovem Porque a Bíblia Está nos contando A história de alguém Que perdeu algo E não conseguia encontrar E Eu creio que A Bíblia Nos fala De diversas formas E a palavra de Deus Vai nos mostrar Que um jovem Que estava cortando madeira E de repente Trabalhando com o machado A lâmina do machado voa Vai cair no rio E ele agora Não consegue a encontrar Não consegue recuperar O seu machado E eu creio que Existem pessoas aqui Que perderam Coisas na sua vida E que desejam recuperá-las Talvez Você está lutando Para recuperar O seu casamento Talvez você está Lutando para recuperar O tempo perdido Na vida Você se estacionou Em determinado ponto E agora Está tendo que correr atrás Mas talvez Você esteja Tentando recuperar A sua comunhão O seu relacionamento Com Deus A paixão O fervor A devoção Que em algum momento Da caminhada cristã Ficou perdida No meio do caminho Hoje eu tenho Uma boa notícia Para você Essa noite Eu quero te apresentar Um Deus Que é especialista Em recuperar Aquilo que se perdeu Nas nossas vidas Eu quero te apresentar Um Deus Que é capaz De fazer de novo De restaurar De recuperar De transformar Eu acho linda A continuação Dessa história Porque o jovem Está desesperado E vem Eliseu Pega um galho Joga no rio E o machado Que estava no fundo Do rio Começa a flutuar Porque o meu Deus O nosso Senhor É Deus que recupera Que acha o que foi perdido Hoje eu vim dizer Para você O Deus Da dracma perdida O Deus Da ovelha perdida O Deus Do filho pródigo O Deus Que restaura A cana quebrada Que reacende O pavio Que fumega Esse Deus Está entre nós E Ele vai te fazer Recuperar O que se perdeu Na sua vida O que estava perdido Vai ser achado Sim Em nome de Jesus Quantos querem Recuperar algo Na vida Levantem as mãos Aqui Deixa eu ver Aleluia Você está no lugar certo Amém Diga para a pessoa Que está do seu lado Deus vai te ajudar Você vai encontrar O que você perdeu No Senhor Amém Hoje à noite Eu queria Aprender junto com você A luz Desta história Algumas lições De fé Que vão me ajudar E que vão te ajudar A recuperar O que se perdeu Nas nossas vidas Primeira lição Primeira lição Deus se importa Com os machados Perdidos Em outras palavras Deus se importa Com os detalhes Que envolvem A nossa vida Eu confesso a vocês Que quando li Essa história A primeira vez Eu fiquei me perguntando O que essa história Está fazendo na Bíblia Que milagre Esdrúxulo é esse Deus fazendo Flutuar machado Por que isso está aqui? E se você ler A história de Eliseu Parece um grande Contraste Essa história Deus usou esse homem Através da ação Do Espírito Para fazer milagres Prodígios Coisas incríveis A Bíblia diz Que em determinado momento Ele pega sal E joga nas águas Amargas de Jericó E as águas São saradas Curadas A terra Se transforma Em produtiva Água potável Ali E centenas de pessoas São abençoadas A Bíblia nos conta Um outro milagre Que Eliseu Tinha a capacidade De revelar As maquinações Do rei inimigo De Israel O rei da Síria E ele contava Tudo para o seu rei E assim Ele salvou Milhares de vidas Pessoas foram Salvas na guerra Por causa das revelações Que Eliseu tinha A Bíblia nos conta A cura de Namã Um herói de guerra Que foi curado Pelo ministério Por Deus Através do ministério De Eliseu A mulher que não tinha O que comer Deus multiplica Azeite na sua casa Milagres incríveis Mas aí chega Essa história O moço Perde um machado E aí Deus usa Eliseu Para fazer um machado Flutuar E sabe Quando eu li isso Deus falou comigo Muito forte Meu filho Eu me preocupo Com as suas perdas Eu me preocupo Com os detalhes Da sua vida E sabe Se você ler a palavra Você vai ver que O Deus Que faz fogo Cair do céu Que abala As estruturas da terra E traz o terremoto Que faz as tempestades Os vendavais É o Deus também Da brisa suave Do assumir Do vento Da garoa da manhã Da neblina Que se dissipa Com o vento É o Deus Dos detalhes Da vida E eu quero dizer Para você Que Deus se importa Com aquilo Até que você acha Que não é tão importante Deus se importa Com os detalhes Com os machados Perdidos Na nossa vida Ele se importa Eu aprendi muito isso Com a minha mãe A minha mãe Orava por tudo Eu lembro Ela sempre teve Muita fé E quando a gente Quando eu era criança Às vezes a gente Ia para o centro Da cidade Estacionar carro No centro É complicado E quando a gente Entrava no carro A minha mãe Orava Senhor Prepara uma vaga Para eu estacionar O carro Ali perto Da onde eu preciso ir E eu achava aquilo Mas vai orar Por vaga E aí a gente Chegava no centro E era incrível Sempre tinha uma vaga Ela parava Orava E agradecia Obrigado Senhor Preparou a vaga Para mim Detalhes Detalhes da vida Mas sabe Quando a gente Entrega Os detalhes da vida Para o Senhor Apresenta ao Senhor Aquilo que Para os outros Talvez não seja Tão importante A gente vai vendo Um Deus Que se revela Não apenas Nas grandes conquistas Da vida Mas todo dia No cotidiano Dia a dia Fazendo-se Revelando Cuidando Eu nunca vou esquecer Quando eu comecei a pregar Eu tinha dois ternos E às vezes Eu ia ministrar Em algumas igrejas Que você tem que ir engravatado E aí Eu lembro que Um terno Os dois ternos Eu tinha comprado Ali na época da adolescência Quando começa as festinhas De 15 anos Ali depois E agora Eu já tinha uns 18, 19 anos E os ternos Estavam pequenos Lembro que o Júlio Estava em casa um dia Eu me vesti Ele falou Você não vai Com esse terno não Eu falei Por quê? Essa calça Está parecendo calça Fusor, rapaz Larga a mão Aí eu peguei O outro terno Que eu tinha Quando eu fui Terminei de me vestir Fui fechar o zíper Estava fechada Estava quebrada A baguilha Assim que chama Sei lá O zíper estava quebrado E aí Eu lembro que Eu fiz uma gravata Assim bem grande O nó Deixei ela meio comprida Fechei o terno E não saí De trás do púlpito Quando terminou o culto Eu lembro que Eu assim Não foi nem uma oração Foi um papo com Deus Uma conversa Assim Eu falei Deus Bem que o senhor Podia me dar um terno novo Aquela semana Vim trabalhar Aqui e tal Na igreja Passei De repente Entrei numa sala Onde eu ajudava Dando atendimento E quando eu chego Na sala Tinha uma caixa Eu olhei Falei Não acredito Quando eu puxei E abri a caixa Não era o meu terno novo Detalhes Machados perdidos Coisas simples Mas como a gente Se sente Cuidado por Deus Sabe Eu queria te desafiar Apresentar Apresentar As tuas causas Oh Deus Todas elas Não algumas Não as que você julga Mais importante O Deus O Deus Que nos Ajuda a encontrar O que se perdeu Na nossa vida É o Deus Que se preocupa Com os detalhes Que envolvem Eu e você Aleluia Diga para o irmão Que está do seu lado Deus te ama Ele se preocupa Com tudo Ele se preocupa Quando você perde O celular Acredite Ele deve rir Lá em cima De mim Às vezes Mas ele se preocupa Ele se importa Segunda lição De fé Você quer Encontrar Recuperar O que você perdeu Preste atenção agora Na busca Pelo crescimento Pessoal Muitas vezes Podemos perder Coisas Importantes No caminho Na busca Pelo crescimento Coisas Se perdem Na vida Eu achei interessante Essa história Porque O ministério De Eliseu Estava crescendo Você vai ver Que Deus Estava largando As tendas Daquele homem Por isso Seus discípulos Ele mencionava Numa escola De profetas Esses moços Vão Pedir a Eliseu Para deixar Eles cortarem Madeira Para construir Um lugar maior Um salão De reuniões Maiores Porque estavam Chegando Alunos novos O tempo todo Estava crescendo E aí Eliseu fala Pode ir E vai lá Trabalhar com eles Cortar madeira Para construir O salão De reuniões novos Mas Enquanto eles Estão Trabalhando Porque O ministério Está crescendo Na busca Da conquista É que o machado Se perde E aí Eu creio que isso Tem muito a ver Comigo e com você Quando eu estava Orando e lendo A palavra O senhor falou Comigo Filho Muitas vezes É Na busca Das conquistas Que coisas Valiosas E importantes Se perdem Na sua vida Mas eu estou aqui Meu filho Porque se preciso for Eu vou fazer Machado flutuar Mas você vai Recuperar O que se perdeu Na sua vida Sim Queridos É assim Muitas vezes O que rouba A nossa comunhão Com Deus Não são aqueles Pecados Que a gente sabe Que são pecados São as conquistas As conquistas Que a vida Nos proporciona E não tem nada De mal em crescer Mas se a gente Não tomar cuidado No meio do caminho Vão ficar coisas Importantes Sabe Eu lembro de um tempo Na minha vida Eu lembro quando eu me converti Não sei com você Como foi Mas quando eu tive Uma experiência com Jesus Eu fiquei apaixonado Por ele Era a verdade Ele está vivo Ele falou comigo E aí queridos Eu queria ler a Bíblia Eu queria comer a palavra Eu queria saber O que estava lá Dizendo Sobre o que eu tinha Experimentado Algo louco Aconteceu comigo Que eu queria falar De Jesus Para todo mundo Eu não perdi a viagem Entrava gente no elevador Eu falava de Jesus Entrava no táxi Falava de Jesus Chegava no colégio Falava de Jesus Até em restaurante Que eu ia Eu lembro que eu ia orar Lá com os caras da cozinha Orava pelo garçom Não tinha desculpa Porque aquele entusiasmo Por aquilo que eu havia Alcançado no Senhor Tinha tomado conta do meu coração Era vigília Semana assim Semana não Era mais moleque Dá para ter vigília Vigília demais E aí fui para o ministério A paixão continuava no coração Ainda que não fizesse tantas vigílias Porque tinha que trabalhar E tudo Estava beleza Aquele fervor ainda existia No coração Mas eu lembro de um tempo aqui Que o ministério começou a crescer Era pastor ainda dos adolescentes E as demandas começaram a crescer E sabe É tão gostoso ver as coisas acontecendo As conquistas chegando Mas De repente eu comecei a me doar De uma maneira que não devia Eu era solteiro Então ficava atendendo até de madrugada E cuidando de tudo Eu tinha um problema muito sério Dizer não para as pessoas Eu não queria decepcionar ninguém E quando eu vi Eu estava lendo a Bíblia Só para preparar sermão Eu estava orando pelos outros Mas a minha vida de oração Estava se perdendo Os outros diziam O ministério está uma bênção Está crescendo Mas eu sabia Que algumas coisas Haviam ficado no caminho Sabe queridos Muitos de vocês Estão tendo conquistas E estão as buscando na vida E glória a Deus Por isso Vocês vão conquistar vitórias Em nome de Jesus Esse ano vai ser um ano especial Deus vai alargar suas tendas Mas cuidado Para que a ambição das conquistas Ou que as conquistas lhe proporcionam Não roubem de você O que é mais importante na sua vida Talvez Deus te trouxe aqui para dizer Eu quero restaurar tua devoção, filho Eu quero fazer de novo Aquela paixão arder no teu coração Filho, você perdeu a intimidade Quantos jovens aqui oravam Pelo sucesso profissional Para abrir um negócio Deus foi lá e te abençoou Abriu o negócio, deu certo Mas agora você não consegue Vim mais no culto Está tão difícil Porque você tem que cuidar do negócio E não dá E você está priorizando mais lá Do que aqui O Senhor Ou aquele cara que ora para Deus Dar uma namorada Quem está orando aqui por isso? Olha, o povo não está orando Para namorar aqui Olha só O Tiago não levantou a mão Graças a Deus Aí o cara começa a namorar Ele sempre orava de noite Aí agora o tempo de oração Ele fica duas horas no telefone com o namorado Ou então O casal Recém casado O cara ora Faz tudo direitinho Casa certinho Aí quando Começa o casamento Ele quer cuidar da esposa Ele quer aproveitar Eles trabalharam a semana inteira Daí final de semana Poxa, vamos dar A gente vê o culto pela internet E aí é um, é dois Daqui a pouco nem pela internet mais Tem um monte de recém-casado Que está vivendo um tempo de bênção Deus te deu o tanto que você queria Mas você está perdendo coisas no caminho Tão importantes E aí vem os filhos E criar filho é difícil Quem tem filho aqui? Ele não dorme a noite E tal E agora é complicado Você ora para ter o filho E vem a bênção Mas daí de certa maneira Não é o filho Mas é a gente As mudanças às vezes E as conquistas na vida Nos fazem perder o foco do Senhor O que você deixou no caminho? O que ficou para trás? Eu quero te apresentar um Deus Que é especialista Em recuperar o que se perdeu Na nossa vida Deus vai trazer de novo Paixão, fervor Em nome de Jesus Não deixe as conquistas Ou a ambição por elas Roubar o que é mais precioso Na tua vida Em nome de Jesus Você está perdendo o quê? Você está perdendo o quê? Para de usar as conquistas Como desculpa Mas não dá Agora está difícil Tem que fazer aquilo Não é desculpa Deus tem mais para mim E para a sua vida Hoje Ele quer te ajudar A consertar Em nome de Jesus Amém? Quantos querem Que Deus recupere aí na sua vida O que você perdeu Levante as mãos Aleluia Cuidado Terceira lição Presta atenção aqui Identifique O lugar Onde você perdeu O que busca reencontrar Identifique o lugar Eu acho interessante a história Porque o moço está reclamando Eu perdi uma achata E aí eles e eu diz Aonde? Aonde caiu? Aonde é o lugar? E sabe Parece tão simples Mas o que o Senhor Espera de nós É que A gente encontre Aonde a gente se perdeu Qual foi o lugar? Eu não sei você Quando eu perco alguma coisa Eu normalmente faço Um exercício na mente Né? Eu faço o trajeto Por exemplo Perdi a chave do carro Eu faço o trajeto mental Tudo que eu fiz Depois que eu estacionei o carro Eu falei com fulano Eu fiz isso Eu fui aquilo E aí no meio desse percurso Eu normalmente lembro Aonde eu esqueci Aonde eu perdi E com a vida espiritual É igual Quando a gente começa A lembrar Do que se passou na vida A gente vai ver Os lugares Aonde a gente caiu Aonde a gente se perdeu Aonde ficou para trás Aquilo que a gente está Querendo buscar de novo E é exatamente isso Que Jesus fala Para a igreja de Éfeso Em Apocalipse 2 Quando Ele fala assim Olha Eu tenho uma coisa Contra vocês Vocês perderam O primeiro amor E aí Ele vai instruir Como eles podem Ressaurar isso Ele faz Ele diz Lembrem Aonde vocês caíram Lembrem Aonde vocês caíram Hoje eu vim dizer para vocês Lembra onde você caiu O que aconteceu O que aconteceu Aonde foi E para De usar desculpa esfarrapada Mas seja sincero Com você mesmo Isso se perdeu Na minha vida Por causa disso 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 Tem gente que está Perdendo bênção do Senhor Porque é desorganizada O cara está o tempo todo Se atropelando Não chega a orar em coisa nenhuma Está sempre fazendo a coisa De última hora E sabe o que vai acontecer Vai ficar tudo Tão enrolado Que você não vai ter a disciplina De ter tua vida de oração Em ordem com o Senhor E aí você fala Não, é só uma desorganização Querido, em nome de Jesus Trata isso na tua vida Pede para alguém te ajudar Vai procurar Se preciso For uma ajuda profissional Porque você precisa Ter organização Disciplina na vida Se você quiser crescer E enquanto você ficar falando Ah, isso aí não dá nada É assim mesmo Eu sou assim Você vai deixar de crescer Na sua vida espiritual Na sua vida profissional Na sua comunhão com a família Resolve Tem gente aqui Que o problema é emocional Você tem uma fragilidade emocional E aí o que acontece? Quando alguém fala ríspido com você Quando alguém não te reconhece Quando algo acontece Você deixa sentimentos no teu coração crescerem E eles tomam uma proporção tão grande Que separa tudo na vida A vida espiritual é afetada O casamento é afetado A comunhão com os irmãos É afetado Tudo E sabe A gente põe a culpa em Deus Em todo mundo Mas não trata Precisa tratar na vida Hoje em nome de Jesus Deus está falando Aonde você caiu? Você tem um problema emocional Cara Vai tratar Vai procurar ajuda Vai pedir Tem gente perdendo O bênção de Deus Porque é pessimista Não é gente assim? Tempo todo E a gente tende a achar Que essas coisinhas Não vão afetar a nossa vida Mas por ser pessimista Você nunca tem coragem Você não dá passos de fé A tua vida espiritual está bloqueada Meu irmão Deus quer restaurar teus sonhos Vai tratar isso na tua vida Você é um cara explosivo Sabe Eu às vezes passo do limite Estou numa reunião Eu pedi para Deus Tem amigos que eu falo assim Fica aqui do meu lado Se eu estiver passando Dá um chute na canela Pisa no meu pé Sabe O que a gente precisa fazer Para mudar algumas coisas Na nossa vida É identificar Quais são as áreas Quais são os lugares Que no processo da conquista São brechas E a gente está caindo Constantemente ali E Deus está dizendo para você Filho Lembra onde você caiu Porque eu quero restaurar tua vida Eu quero te fazer Você encontrar O que você perdeu Eu quero te dar Coisas novas Que você não conhece Procura o lugar Onde você se perdeu Quarta e última lição Eu acho bonito Porque Eliseu Olha para o moço Pergunta onde está E aí ele pega o galho Joga na água E o machado flutua E depois que o machado Está flutuando Ele olha para o moço E diz Pega Pega E aí ele vai lá E pega E toma de volta Aquilo que ele perdeu Sabe o que isso me ensina As coisas de Deus Funcionam assim Deus faz O que a gente Não pode fazer Diga para o teu irmão Bate no ombro dele E diz Deus vai fazer Aquilo que você Não pode fazer Porque aquilo que você Pode fazer Está na tua mão Brother Pega o machado Levanta Toma postura Tem muita gente Que Deus está esperando Não apenas O teu choro Ou o teu remorso Deus está esperando Uma atitude da tua parte Chega Eu lembro uma vez Que eu estava Aqueles pecadinhos recorrentes Adolescência Questão da sexualidade Sempre estava lá Senhor Caí de novo Senhor Aí um dia orando Deus falou para mim Eu não quero que você Me peça perdão Você sabe que eu te perdoei Quais são as atitudes Práticas Que você vai tomar Para mudar Isso na tua vida Eu lembro que eu estava Caderninho de oração Mas como assim Eu comecei a listar Algumas coisas Que eu podia fazer Para melhorar Aquilo na minha vida E quando eu comecei A colocar aquilo Em prática A libertação O milagre de Deus Aconteceu na minha vida Porque o Senhor Fez machado flutuar E continua fazendo hoje E Ele vai restaurar A tua vida Sim cara Quando você Parar de simplesmente Ter remorso Mas você disser Eu quero tomar Algumas atitudes Práticas Aqui para resolver O problema Que eu preciso resolver Deus mostrou Onde que você caiu Você sabe Onde que está sendo Então meu irmão Agora o que você vai fazer Qual atitude Que você vai tomar A questão de eu Atender todo mundo E me auto Boicotar Lembra que eu falei aqui Eu precisava ser assertivo Dizer não para as pessoas Eu fui procurar Uma terapeuta Ajudar A dizer não Para as pessoas Melhorei Ainda é difícil Para mim Mas eu dou graças A Deus Porque ali foi Um começo De um processo De cura De Deus Na minha vida Querido O que você está fazendo Ah eu sou assim Eu nasci desse jeito Ah as coisas São muito difíceis Na minha vida Deus não faz nada Deus faz Quando a gente Dá passos de fé A gente molha o pé Na água E o rio abre A gente estende O cajado E diz para o povo De Israel Moisés diz Diga Deus diz para ele Diga ao povo De Israel Que marche Ele olhou para o povo Vamos para dentro do mar Quando o povo está marchando É que Deus abre O mar é assim No reino de Deus A gente dá passos de fé A gente confia no Senhor E a cura E o milagre vem Hoje eu estou dizendo Para você Levanta Toma atitude Resolve Tem coisa na tua vida Que você tem que resolver Você tem que pôr limite Você tem que pôr horário Você tem que pôr fala Cara em nome de Jesus Passou Mas essa palavra Não é tão espiritual É extremamente espiritual Porque para a gente Orar todo dia Tem que ter tanta coisa Querido Que as vezes Está faltando na vida E hoje eu queria Te desafiar Em nome de Jesus Você quer que a paixão Volte? Você quer que o fervor Volte? Você quer recuperar O que você perdeu? Quais são os passos práticos De fé que Deus está te pedindo Para dar hoje aqui? Final do culto Há duas semanas atrás A Eudinha veio me procurar aqui A Eudinha é uma das líderes nossas Aqui de oração Supervisora De cela Uma benção E ela me falou Algo que marcou a minha vida E eu tenho colocado isso Diante de Deus Nas minhas orações Ela falou Pastor Nas férias Eu fui visitar Meu pai Ele é pastor Eu estava no culto Lá E uma irmã Veio orar comigo E Deus me visitou E Deus me deu Uma visão Do que Ele vai fazer Aqui no nosso meio E eu vi O lugar do culto Aqui dos jovens O sábado Cheio Lotado De gente Até as galerias Estavam cheio 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 E Deus disse para mim Que Ele vai fazer E que Ele escolheu você Para fazer parte Desse processo Pastor Mas Deus também me disse Ah Que o pastor Precisa se entregar mais Que o pastor Precisa isso Começou E eu dou glória a Deus Pela vida da Eudinha Que falou tudo aquilo para mim Sabe por quê? Eu preciso me entregar mais mesmo Preciso orar mais mesmo E eu não quero perder nada Que o Senhor tem para a minha vida Chega o que o diabo já tentou roubar de mim Eu quero tudo que Deus tem para a minha vida Eu quero te ir hoje Despertar no teu coração Desejo Vontade De viver o melhor de Deus Para você Se tiver que resolver algo Se tiver que ter mais entrega Mais raça Mais vontade Eu não sei o que precisa Você falar Senhor eu quero Eu quero tomar atitudes Porque Eu quero recuperar O que se perdeu Ou o que eu estou perdendo Do Senhor Na minha vida Hoje vai acontecer Um milagre aqui O Espírito Santo de Deus Vai começar a tocar A vida de pessoas Nesse lugar E um despertamento De gente pronta Que diz Eu quero Vai começar a acontecer No nosso meio E o machado Vai flutuar Nesse lugar A gente vai ver A glória de Deus Porque Deus vai começar A restaurar Coisas que No processo da vida Você orou tanto Para entrar na faculdade Lá se perdeu As conquistas A má administração Nas conquistas Acabou roubando De você Hoje eu queria orar Por você De fazer um desafio De entregar tudo Para Deus Entregar tudo 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 E dizer Senhor Me dá brilho Nos olhos de novo Coloca o senso De missão No meu coração Eu perdi Eu estou correndo Atrás do vento Deus Eu sei que eu preciso Crescer na vida Mas eu não quero Me esquecer Do Senhor As pessoas O meu ministério Não pode ser mais importante Eu quero tudo O que o Senhor tem Para mim Eu quero Eu quero Eu quero Essa semana Vai ser uma semana De vitórias Na sua vida Você vai começar a orar Como você não orava mais Fome Da palavra De Deus Sabe Tem coisas Que a gente pode fazer Você pode se organizar Mas a fome Da palavra A paixão Que desperta É o Senhor No coração Deus vai fazer Um machado flutuar Hoje eu queria Em nome de Jesus Te desafiar De forma prática Você quer Tomar atitude prática Você quer mudar Isso na tua vida Você quer achar O que se perdeu Deus Da dracma perdida Da ovelha perdida O Deus O Filho Pródigo Ele está aqui Está aqui nesse lugar A única coisa Que Ele espera De mim De você É uma postura De fé Por isso hoje Se você quer se posicionar Em nome de Deus Falar Pai Para de reclamar Da vida E dar desculpa Esfarrapada Eu quero crescer Como sinal disso Quero que você fique de pé Saia do teu lugar Sinalizando Deus Eu estou começando A tomar uma atitude prática Eu quero reconquistar O que se perdeu Na minha vida Onde você está Fica de pé agora Em nome de Jesus E Deus falou contigo hoje Fica de pé no teu lugar Pode vindo Pode vindo Sai do teu lugar Vem pra cá Fala Senhor Eu estou lá Eu quero Eu quero de novo Devolve o brilho nos olhos Devolve o primeiro amor A paixão A devoção Eu quero tudo Quero tudo o que o Senhor tem Para a minha vida Aonde você está Sai agora Em nome de Jesus Se apresente Pode vir Venha dizendo Senhor A minha vida é tua Eu não quero uma sala Cheia de troféus Eu quero a tua glória Na minha vida Eu fico pensando em Namã A sua roupa Militar Ele era um general Um herói de guerra Talvez ele carregasse As condecorações No peito Mas quando ele tirava A farda Ele sabia Que por debaixo Daquela farda Existia Uma pele leprosa Um corpo doente Uma alma doente Quantos de nós Usamos as conquistas Para esconder As mazelas Da alma Mas hoje Neste lugar As nossas roupas Serão rasgadas Seremos desnudados Na presença De Deus E a glória Do Senhor Vai tirar As nossas lepras Ele vai Ele vai Sarar A tua doença A tua alma Ele vai te levar De novo Pra perto Te fazer achar O que você perdeu Girafá Girafá Deixa os troféus Se humilha Na presença Do Pai Diz Eu preciso do Senhor Eu preciso Da tua comunhão A intimidade A intimidade contigo Eu quero confiar De ciente Mas eu perdi E Deus Me ajuda Me ajuda A encontrar Me ajuda A encontrar Me leva No lugar Pai Eu quero ver Pede a Deus Pra te mostrar Agora Aleluia Começa Começa a falar Agora pro Senhor Deus É isso É isso Que tá errado Eu preciso resolver Isso na minha vida Eu sei Pai Começa a contar Começa a confessar Pecados Mostre a tua lebra Quando O nosso orgulho É quebrado As águas Que purificam Alcançam a nossa vida A mão foi mergulhada Nas águas Hoje você vai ser Mergulhado Nas águas Do Espírito E a sua lepra Vai ser arrancada Em nome de Jesus O machado Vai se voar E agora Nós vamos clamar Deus Faz aquilo Que eu não posso fazer Eu quero a tua presença Eu quero a tua glória Me visita com poder Começa a clamar Começa a clamar Começa a clamar Agora Pai Começa a clamar Aleluia Eu quero orar Eu quero orar por você Aqui agora Colocar a tua vida Diante do Pai Pai querido Existem Centenas de pessoas Jovens Moços Pessoas mais velhas Dizendo Pai Eu me perdi Eu me perdi Mas eu quero me encontrar Meu Senhor Senhor Assim como aquele filho Voltou pra casa E encontrou o sorriso Do Pai Com os braços abertos Que hoje os meus irmãos Possam encontrar o teu sorriso Seus braços abertos Pai eu quero pedir agora Pega no colo Mergulha nas águas do Espírito Tira a lepra Tira a dor Tira o pecado Oh Pai Nos ajuda a consertar E que haja uma busca Por santidade Uma busca Por crescimento Uma busca Pelo que se perdeu Eu quero pedir agora Espírito Santo de Deus Visita Os meus irmãos agora E que eles possam sentir Paixão de novo A fé Se fortalecendo no íntimo O fervor O desejo Pelas coisas no alto Pelas coisas de Deus Visita o teu povo agora Visita o teu povo agora Nos visita Começa um despertamento espiritual Entre nós Nos leva pra perto Pai Que haja entrega Busca Devoção Como nunca antes Em nosso bem Faz assim Senhor Em nome de Jesus Aleluia Quem orou assim Levante as mãos Começar um novo tempo aqui E hoje Deus vai selar isso Porque pessoas nesse lugar Vão nascer de novo Você tinha perdido a comunhão com Deus Que a Bíblia diz que Todos os pecados Estão afastados dele Não há um justo sequer Na fase da terra Por conta disso Eu e você Estávamos privados Da comunhão Da revelação de Deus Nos nossos filhos É isso que a Bíblia ensina Mas Deus Preocupado com isso Querendo ter um relacionamento Com você De pai e filho Ele se esvazia Da sua glória Se transforma em gente Como a gente Cabe na forma humana Aí vem Jesus Ele vive a nossa vida Passa por nossas dores Se torna padrão Modelo É como se Deus dissesse Esse é o caminho Esta é a verdade Esta é a vida Que eu tenho pra vocês E quando nós entendemos isso Que Ele é o caminho Ele é a verdade É Ele que nos faz Encontrar o que se perdeu A gente se conecta de novo O sangue de Jesus Nos purifica de todo o pecado Sabe o que acontece? O Espírito de Deus Esse Deus que é santo E não comunga com o que é errado Mas por causa do sacrifício Daquele que era modelo Padrão Que não errou Que não pecou Você pode ter acesso A esse Deus que é santo A sua glória Ao seu favor Essa é a mensagem do Evangelho Talvez hoje aqui você quer Achar o que você perdeu O diabo roubou de você A Bíblia disse O diabo é pra matar Roubar e destruir Ele roubou de você A comunhão com Deus É por isso que você não ouve A voz de Deus É por isso que você não sabe O que é certo e errado É por isso que às vezes Você se acha perdido A Bíblia diz que Quando estamos longe de Deus Somos como sérios Tateando Procurando caminho Mas quando essa aliança Essa comunhão É restaurada Espírito Santo de Deus Ele nos guia Podemos ouvir A voz do Pai Podemos andar Com fé Podemos sentir A presença dele Podemos ouvir A sua voz Se hoje você Quer encontrar A comunhão Com Deus Através da pessoa De Jesus Cristo Hoje eu queria orar Por você Tem alguém Que gostaria De tomar essa decisão De encontrar Essa comunhão Levante a mão Bem alto Tem alguém Deus te abençoe 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 Tem vários irmãos Vou pedir pra vocês Abrirem o corredor Venham pra cá Aqui pra frente Dieguinho Venham aqui perto Peçam licença E venham pra cá Onde está esse mosquinha De colete vermelho Venham aqui Pede licença E venha 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 Você quer tomar Essa decisão Vai acontecer um milagre Aqui na sua vida Agora Você vai nascer de novo Pede licença E venha 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 Você nunca tinha entendido O que era a mensagem Do evangelho É isso que eu te expliquei Hoje Vem pra cá Eu vou orar por você Agora Tua vida vai ser transformada Vem pra cá Vem pra cá Pode vir Pede licença E vem Tem mais jovens Aqui chegando Isso Você que aceitou Jesus Que quer tomar Essa decisão Quer ter a sua comunhão Com Deus Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Pede licença E vem Não tem vergonha Não Eu espero Atitudes práticas De você Venha 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 Isso Venha Venha pra cá Todos Onde estão Fiquem onde estão Vamos orar agora Por esses irmãos Eu quero que vocês Fechem os olhos De vocês E que vocês Repitam essa oração Que eu vou fazer Com fé Agora Porque Deus Está ouvindo E o Espírito Santo Vai selar vocês Vocês vão nascer De novo Hoje aqui Amém Repita assim comigo Senhor Jesus Eu hoje Entrego a minha vida Nas tuas mãos Senhor Jesus Eu entendo Que sou pecador Mas hoje Eu me arrependo E eu declaro Que eu quero Servir a Jesus Cristo Que o teu amor Que a tua presença Que a tua comunhão Deus A tua vontade Se manifeste na minha vida Em nome De Jesus Amém 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 Caminhada com Jesus Te explicar o melhor Que Deus abençoe muito A vida de vocês Amém Vamos cantar Essa canção Você quer se render Na presença do Pai Pode seguir Aqui Você que tomou A tua decisão Nós queremos Dar outros passos Chama de se pulado Explicar a palavra Ensinar o que Jesus Ensinou a palavra Para você Fiz-me aqui Prostado Outra vez Para tudo entregar Para tudo entregar Aleluia Leva-me Perto de Ti Senhor Canseio por Ti Aleluia Canseio por Ti Se renda agora Eu me rendo Aleluia Aleluia Pede pra ele te encher Enche-me Da graça A graça e do Teu amor Sozinha o meu ser Sozinha o meu ser Abraça-me Ouve o teu amor Fala pra mim Fala pra mim Fala pra mim Fala pra mim Eu me rendo Eu me rendo Pra conhecer-te mais Pra conhecer-te mais Eu me rendo Eu me rendo Se entregue Pra conhecer-te mais Pra conhecer-te mais Aleluia Pega os seus braços Pega os seus braços Pro céu agora E comece a aclamar Que o vento do Espírito Alcança a sua vida Que haja de novo Restauração Que você encontre O que você perdeu Deus Faz de novo Faz de novo Pai Aleluia 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 Faz teu querer, faz teu querer em mim Faz, Senhor, como um pedaço Sobre a luta, faz teu querer, faz teu querer Em mim Eu me tento Aleluia Eu me tento Pra conhecer-te mais Pra conhecer-te mais Eu me tento Eu me tento Pra conhecer-te mais Pra conhecer-te mais Eu me tento Um clamor agora Quero que você dê as mãos Pra quem tá do seu lado Feche os corredores Nós vamos clamar Por um tempo novo nas nossas vidas Por avivamento Despertamento espiritual Que Deus vai realizar nos nossos corações Que vai espalhar por essa cidade Pelas faculdades Pelos lugares onde trabalhamos Grupos de oração Despertamento na família Na casa Que Deus nos dê isso Mas que a paixão comece no nosso coração Senso de missão Senso de missão Ferro de Deus Quantos querem isso? Amém? Onde você tá? Quero que você comece agora a orar em voz alta A clamar a Deus Visita o meu irmão Me visita aqui agora Pai Eu quero ser cheio da tua presença Vem Pai Eu preciso do teu renovo Eu preciso da tua renovo Abre a tua boca agora E comece a clamar A declarar A visitação de Deus O milagre do Senhor O despertamento de Deus Comece a enxergar com os olhos da fé E a declarar o que Deus vai fazer Clame agora Peça Pai Vem 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 com o teu poder Vem 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 Vem, Senhor, vem, Senhor. Vem, Senhor, vem, Senhor. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor. Com a Tua presença. Só para Deus agora. Só para Deus neste lugar, em nome de Jesus. Aquilo que se perdeu dentro de nós. O Senhor possa nos fazer encontrar agora. Santo Espírito, começa a encher a vida dos meus irmãos com o Teu poder, com a Tua unção. Deus possa sair daqui renovados, entusiasmados, cheios de paixão, de fervor, de vontade. Para que a missão que o Senhor nos deu se cumpra, venha, Pai, venha, Deus, venha. Nos deixe experimentar nos nossos dias um despertamento espiritual, um avivamento, Pai. Nos deixe fazer parte. Nos deixe escrever essa história, Pai. Age através de nós. Traz um novo tempo sobre essa igreja, sobre o nosso ministério, Pai. Abre os céus. Abre os céus. Alarga as tendas. Traz o Teu povo. Começa a agir. Que haja um movimento de fé. Que haja um movimento de oração como nunca antes. Que haja um movimento de evangelização. Que os jovens tenham coragem, se tornem destemidos. Que eles preguem, que eles falem. Visita o Teu povo agora, com os donos do Espírito. Visita o Teu povo agora, Pai. Que eles possam presenciar, experimentar, na vida, o milagre do Senhor. Age, Pai. Age aqui, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Declare que o vento de poder está neste lugar. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Em mim Como um medalhão Sobre a natura Faz teu querer Faz teu querer Em mim Vento de flores Sopra em teu viver Faz teu querer Faz teu querer Faz teu querer Faz teu querer Como um medalhão Sobrenatural Faz teu querer Faz teu querer Em mim Vento de flores Sopra em teu viver Faz teu querer Faz teu querer Em mim Vento de flores Como um medalhão Sobrenatural Faz teu querer Faz teu querer Faz teu querer Faz teu querer Aleluia 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 Aplauda mais forte Aleluia 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 Deu vontade Deu vontade Deu vontade de cantar E unimos Deu Amor Amor pois o dia, pois o dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai o véu que separava, já não separa mais a luz que adora apagada agora brilha e cada dia brilha mais só pra te adorar e fazer teu dor ir grande e te dá o louvor que é devido e somos nós aqui Jesus em tua presença aleluia pois o dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai o véu que separava, já não separa mais a luz que adora apagada agora brilha e cada dia brilha mais só pra te adorar e fazer teu dor ir grande e te dar o louvor que é devido e te dar o louvor que é devido e te dar o louvor que é devido Deus se revela através de toda a canção a gente se entrega ao Senhor, amém quem foi visitado hoje aqui glória a Deus nós vamos orar pra encerrar o culto pode dar a mão pra quem tá do lado e fechando os corredores eu quero dar mais um aviso hoje nós vamos retomar os evangelismos que a gente faz aqui na Batel à noite galera que tá na porta da balada depois os cobradores ali no ônibus o rapaziada que tá na rua a gente leva café, isso aí tio leva lanche, ora com eles então quero te desafiar se quiser participar vai acontecer quinzenalmente, é isso? esse encontro, esse é o primeiro uma semana sim, outra semana não, vai ter eu quero te desafiar você quer ter experiência com Deus participa, é tão gostoso a gente falar de Jesus pra alguém levar o café, misturar o amor do Senhor vamos orar aqui agora eu costumo dizer que aqui ninguém sai sem receber pelo menos uma oração você fica até o final do culto você recebe uma a gente vai orar uns pelos outros agora você não conhece o nome, não sabe o nome do irmão que tá do seu lado? pergunta aí pra ele qual que é o seu nome? eu vou orar pra você agora isso nós vamos orar todos juntos e você vai orar pelo teu irmão aí, ele não vai ouvir tua oração você não vai ouvir a dele mas Deus vai nos abençoar, amém? depois você terminar aqui eu vou orar você fica mais um pouquinho que a gente vai passar o jovem estivinho que deu problema ali no meio do culto a gente vai passar no final você fica por dentro de tudo que vai rolar na juventude, tá bom? baixa tua cabeça aí, começa a orar agora ora pro teu irmão, abençoa a semana dele pede a Deus conceda a graça a favor sobre ele em nome de Jesus Aleluia 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 Pai querido, agora nós clamamos A bênção e o favor de Deus Sobre as nossas vidas Sobre as nossas casas Sobre as nossas famílias Que o Senhor estenda as suas mãos De graça e favor sobre nós Que a palavra que ouvimos hoje Possa frutificar Nas nossas vidas Nos nossos corações, Pai E de forma especial, eu quero clamar Deus, com o amor de Deus O nosso Pai A graça de nosso Senhor Jesus Cristo E as consolações Do teu Espírito Repousem Sobre o teu povo aqui presente Sobre a igreja de Jesus Espalhada na face da terra Faz assim Senhor É no nome de Jesus que nós oramos Amém Amém Deus abençoe você Pai na graça e paz do Senhor Jesus Assiste o Jovens TV E depois siga com a gente na cantina Um grande abraço Boa noite Está começando mais um dos nossos avisos Aqui no Culto de Jovens Você que é visitante Seja muito bem-vindo Estamos super felizes com a sua presença No dia 15 a 18 de março Aqui na PIB Vai acontecer o nosso congresso de liderança O Sandwich Você universitário vai ter 10% de desconto na inscrição Então aproveita para entrar no link Que vai estar aqui embaixo E garantir sua vaga Leadership é trabalho Então eu fui para entrar no sul E eu estava no slump E eu fui no slump E então eu já tinha пыт没 para me mover myself out of the slum into a melhor lugar. É por isso que meu team e eu fazem a priori cada ano para ser ativamente engagedidos com a Global Leadership Summit. Para aqueles que não são conhecidos, a Summit é uma infusão de visão, inspiração e habilidades de aprendizagem para que você possa levar seu líder de aqui para lá. Eu estou muito ansioso com a diversas faculty que estão nos novos no dia. Eles trouxem uma briga de ideias e perspectivas que vão invigorar a sua liderança e oferecer tools que você pode imediatamente aplicar. Você vai aprender como ser selectivo em executar as ideias que importam a maior parte. Identificar os ingredientes de sucesso turnarões. Instil and reward virtues que aceleram a equipe de teamwork. Navigar as diferenças culturales usando o mais efetivo métodos possível. Harness o poder de emocional e inteligência. E construir culturas que valem eficiência e eficiência. A full lineup for our 2016 Summit includes Melinda Gates, Alan Mulally, Bishop T.D. Jace, Horst Schulze, Dr. Travis Bradbury, Aaron Meyer, Lofredo de Jesus, Patrick Lencioni, Chris McChesney, Danielle Strickland, Jossie Chocco, John Maxwell, e myself. Everyone wins when a leader gets better. But what about when an entire team gets better? Independent research shows that 83% of leaders who attend consecutive years of the Summit experience improved teamwork, increased job satisfaction, and greater productivity. Do whatever it takes to bring your entire team to the Summit, and when you do, you'll find it has an exponential effect on your entire organization, and you'll become more effective as a leader, taking your organization from here to there. See you at the Summit. See you at the Summit. The Summit. Aproveite para assistir o programa Alta Atenção, no canal 55.1, na Rede Super, todas as terças e quintas, às 4 e meia da tarde, e no sábado, às 7 da noite. Alta Atenção é um programa de TV produzido pela Juventude da Primeira Japatista de Curitiba. É transmitido pela Rede Super de televisão em rede nacional. No quadro que pode, traz para você dicas de músicas, filmes, livros, entrevistas e tudo que mola no meio artístico. Com muito humor, o Carnael traz para você enquetes engraçadas e divertidas com grandes verdades para você cair na real. A mensagem é um quadro que traz a Palavra de Deus de uma maneira contextualizada e ilustrada para atingir o seu coração. Matérias que vão chamar a sua atenção. Entrevista com pessoas divertidas e interessantes que têm algo a dizer. Novos quadros com profissionais do skate. E aprenda com o grande chefe, André Raulinho, a preparar aquele prato e deixar água na boca. Tudo isso aqui neste programa, o Alto Atenção, que é produzido pela Juventude da Primeira Japatista de Curitiba. E aproveita então para te falar que no dia 5 de março nós vamos ter o nosso churrasco universitário. A inscrição é R$ 20,00 e você pode fazer nos estandes após os cultos. E no dia 4 de março, aqui no Templo da Pipe, nós vamos ter o culto 20, às 7h30 da noite. Não deixe de comparecer. E por último, para avisar, hoje no nosso culto, depois não vai ter cantina. A cantina vai ser feita amanhã no culto da noite, pelos jovens. Então você que estiver aqui na igreja, aproveite para consumir e ajudar esses jovens que ainda estão pagando no acampamento deles. Esses foram os avisos de hoje. Aproveite o culto. 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 Obrigado.